E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo aqui no Foser Horizon 5. E hoje a gente vai fazer um carro classe A. E como eu não conheço muito bem ainda os parâmetros dos carros classe A aqui no Foser Horizon 5, porque o jogo tá começando agora, então a gente vai pegar um carro que a gente considera já bom e tentar criar outro carro com os mesmos parâmetros. Você vai entender como que a gente vai fazer aqui. Eu vou entrar na minha garagem, meus carros, e um carro que eu vi o pessoal falando que é bom, como eu vou pegar carros aqui da classe A, eu vou pegar aqui só os que eu favoritei, tá? Aqui são os carros que eu favoritei. Lembrando que pra você favoritar um carro é só você clicar nele e adicionar os favoritos. No meu caso aqui eu vou remover, né? Que eu já favoritei. Isso é muito bom porque quando você entra no modo online, na hora de você escolher o carro, pra você não ficar aqui perdido, você só aperta o Y, os favoritos, aí vai aparecer os carros que você favoritou naquela determinada classe que você vai entrar. No meu caso aqui, eu vou pegar como parâmetro esse DeLorean aqui, que é um carro que é considerado um carro bom na classe A. Então a gente vai olhar os parâmetros dele pra gente criar outro carro que tem uns números próximos dos números desse carro aqui. Eu não gosto de olhar esses números aqui de controle, aceleração, arrancada. Eu gosto mais de verificar jogando a setinha, o analógico, direito pro lado, dá pra mim ver outros parâmetros, que nem a potência, torque e peso. Isso aqui eu gosto de anotar, mas não só isso aqui, tá? Esse carrinho aqui é interessante, ele tem 475 de potência, 364 de torque e o peso dele é de 1059 kg. É um carro bem leve, né? Se você quiser olhar o controle dele aqui, dá pra gente ver que um carro que com controle de 6,6 já é um carro bom de curva. Então se você quer o carro pra fazer corrida, ele tem que ter mais ou menos esses parâmetros aqui, um carro classe A, tá? Então, Muka, como é que eu sei se o carro tal, ele é bom naquela classe? É só você comparar com o outro. Por exemplo, um carro com 3 de manobra pra corrida normal classe A não dá, a não ser que ele seja um carro fora de estrada, que nem esse Bronco aqui, que é um excelente carro. Depois eu vou trazer o vídeo de tunagem desse carro aqui. Deixa nos comentários se você quer que eu traga o vídeo dele e da Mercedes X-Class também, que são dois carros excelentes. Esse aqui ele tem 3,3, só que esse carro aqui já é um carro pra outra categoria. Esse carro aqui é pra corrida fora de estrada, então a manobra dele é baixa. Já esse carro aqui é pra corridas no asfalto ou mista também. Dá pra gente ver que tem diferenças aqui, então você tem que ficar ligado nisso. E melhor do que você anotar aquele 6,6 de controle, a gente vê a aceleração de S lateral. Pra gente ver, já a gente vai ter que entrar em outro lugar. Vamos selecionar o carro aqui. Eu vou entrar aqui em oficina e aprimoramento. Aprimoramento personalizado. Posso entrar aqui em qualquer um desses parâmetros. Eu vou entrar aqui nesse de aerodinâmica e aparência. Deixa eu deixar minha câmera pro outro lado aqui, eu sempre esqueço. Aqui eu posso entrar aqui em qualquer lugar aqui, tá? E aqui a gente tem como ver mais parâmetros, né? Ali controle dele, tudinho e tal. Mas aqui tem um bem melhor que eu gosto de ver, que é a questão de acelerações GS laterais, que tá lá embaixo. Aquilo ali é o nível de manobra que tem o seu carro. Eu posso ver aqui que um carro classe A com 6,6 de manobra, e esse carro é um carro muito bom de manobra, tem que ter 1,19, pode ser um pouco menos ou pode ser mais, tá? E ele tem que ter 1,26 a 193 km por hora, tá? Abaixo dessas numeração aqui, muito abaixo disso aqui, quando você vai fazer uma curva, sabe quando o carro bate ou o carro vai pra fora da pista ou o carro você não consegue fazer a curva, é porque esses números aqui estão muito abaixo. E quando o carro é muito lento, é porque eles estão muito acima dessa numeração e tem pouca velocidade. É por isso que você tem que deixar o carro equilibrado. O carro não pode ter manobra demais, senão ele vai ter pouca potência, ou o carro não pode ter muita potência, senão ele não vai conseguir fazer curva. Então você tem que achar um equilíbrio aí. É por isso que é bom você anotar esses parâmetros. Então com base nos números desse carro aqui, eu vou fazer outro carro com os números, se for melhor do que esse aqui, bom demais. O carro vai ser melhor ainda. Se for um pouco abaixo, ele tem que ter algumas características que a gente vai testar na pista pra ver se é bom ou não. Aí depois eu trago as corridas online com o carro. Então eu comprei esse Mitsubishi Lancer 99, que você encontra esse carro na loja, tá? É um carro barato e é um carro bom, tá? A gente vai montar as peças desse carro aqui e vamos ver se ele tá próximo do nosso carro, o que é considerado um carro bom na classe A, baseado naqueles números lá, tá bom? Lembrando, se você gosta desse conteúdo, é muito importante que você deixe o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder nenhuma dica de Forza Horizon aqui no canal. Depois eu quero fazer um vídeo de como baixar tonagens e você olhar também a vitrine de qualquer jogador, beleza? Então fica ligado aí no canal pra você não perder nada. Lembrando que eu vou responder todo mundo como eu tô na correria de fazer vários conteúdos. Eu estou respondendo um pouco mais devagar do que antes, mas eu estou respondendo todos os comentários, beleza? Então eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tonagem. Aprimoramentos personalizado. Vou te mostrar as peças que eu coloquei nesse Lancer aqui. Eu gosto de começar sempre aqui pela conversão, troca de motor. Esse carro aqui, a opção legal pra ele é esse V8 aqui que não tá com aquele som de V8 americano. Não tá com aquele V8 americano que era do Forza Horizon 4, tá? Tá um V8 aceitável. E você tá vendo ali que ele aumentou muito a potência, tá vendo? Aquela linha rosa ali, ela simboliza o torque e a amarela a potência, tá mostrando ali. Eu não gosto de carros que começam com aquela linha lá embaixo, depois ela sobe e depois cai. Eu gosto de uma linha igual a essa aqui. Isso aqui significa que o carro, a potência máxima dele vai começar, quase máxima, já vai começar lá no início, tá? Então é um carro muito, muito bom. Esse motor aqui é péssimo. Você tá vendo que a linha rosa, ela começa lá embaixo e depois ela sobe. Isso aqui em saídas de curvas não é tão legal. Talvez carros de rally podem ser bons com essa configuração aqui, mas esse carro aqui a gente não vai utilizar pra rally, tá? Então a gente vai utilizar esse V8 aqui. Aqui em conjunto de transmissão, esse carro original já vem com tração nas quatro rodas, tá? Isso aqui vai ajudar muito a gente a ter um controle melhor do carro. Aspiração, eu vou colocar esse aqui, ó. O super compressor. Ele aumenta ainda mais o torque do carro, ajudando a gente botar mais potência nele. Então vamos colocar. Aqui já é a parte de aderência, né? A parte de aderência é o aerofólio, pneu e essa parte aqui de plataforma e controle. A gente mexe muito com a aderência. Até aqui na transmissão tá dando isso. Vamos entrar aqui em aerodinâmica e aparência. Eu não vou colocar para choque de corrida, tá? Vou deixar original. Aerofólio. Cara, ele tem várias opções aqui, ó. Eu sabia que o Forza não ia deixar ajustável, né? Por que ele não deixa, né? Olha esse aqui, ó. Podia ser ajustável. Não custa nada, cara. Esse aqui é um jogo arcade. Esse aqui também e tal. Aí a gente vai ter que colocar o do Forza, mas pelo menos ficou feio nele, né? Não ficou feio. Ficou até aceitável. A gente ganhou uma manobra ali de 5,1. E o nosso DeLorean é 6, né? Eu apertando o botão Y aqui já dá para me ver alguns parâmetros. Ele não chegou no parâmetro de acelerações gelaterais próximo do nosso DeLorean. Mas não está tão ruim não, tá? Por enquanto. Dá para a gente ver aqui também que ele está bem pesadinho comparado com o DeLorean, né? Esse aqui está com 1.300 kg. Mas em compensação ele tem mais potência e mais torque do que o DeLorean. Então é bom você anotar os parâmetros, né? De potência, torque, peso, manobra. Vamos colocar. Essa parte aqui eu não vou colocar porque isso aqui... Ele ajuda um pouquinho. Até que ele ajuda um pouco, mas ele aumenta o peso, né? Mas ele ajudou aqui na questão de controle, frenagem e até o off-road ali. O capô do carro eu coloquei essa aqui, ó. Mas tem uma de fibra de carbono aqui. Isso aqui reduz 2 kg, tá? O do Forza não muda nada. Em questão só aumenta. Agora esse aqui e esse aqui dá uma diferença boa. Eu coloquei esse aqui. Pneus e aros, composto de pneus. Esse carro aqui, a melhor opção para ele é a gente colocar aqui o pneu de Rally. Se a gente apertar o botão Y aqui já dá para ver que ele já deu uma melhorada aqui na questão da aderência, tá? Acelerações GS laterais aqui já melhorou com isso aqui. Se a gente colocar outros modelos aqui, ele vai ficar com nível muito alto. Aí não vai dar para a gente, por exemplo, reduzir o peso ou colocar outras peças de motor, tá? Então não tem necessidade de eu colocar aqui um pneu de alta performance, né? E o carro ainda está pesado e ele não chegou nem na aderência ideal. Então é melhor eu colocar aqui um pneu mais humilde e tal, que na classe A vai ficar legal para esse carro. Então você pode fazer vários testes, terminou de fazer a configuração, você volta aqui e testa outras combinações de peças para ver se dá certo, tá? Então eu vou colocar esse pneu aqui, que é um pneu que me dá aderência e não sobe muito o nível do carro. Esse carro aqui é classe A, tá? Talvez pode ser um carro interessante na classe S1, mas tem que testar. Eu não coloco largura de pneu dianteiro, a não ser que o carro está saindo de frente e tal. E às vezes a gente pode colocar para ver se melhora essa questão de saída de frente. Eu vou colocar aqui a largura de pneu traseiro, eu vou colocar no máximo. Essa opção aqui eu posso melhorar, ela vai me dar mais aderência e ela não aumenta o nível do carro, ele está classe A 767. Então eu posso colocar, vai melhorar a questão da aderência do carro, já melhorou um pouco, já é considerado. Talvez até aqui ele já consiga ter uma aderência legal, eu não fiz o teste, de cara eu já coloquei outras peças. A dianteira aqui eu não vou colocar, porque ela aumenta, tá? Tá vendo lá que ela aumenta muito a aderência do carro. E esse carro aqui, ele já está bem próximo de uma aderência ideal, então não tem necessidade de colocar aqui não. Estilo de aro eu deixei original, tá? Tamanho do aro dianteiro e traseiro eu deixei do jeito que está original. Largura de pista aqui traseiro eu gosto de colocar aqui, porque você está vendo ali que ele dá uma melhorada nos parâmetros de manobra. Só que eu testei 100, tá? Se você quiser testar com, ver se você sentiu alguma performance melhor, eu vejo que os gringos não colocam, então eu estou testando não colocar isso. Conjunto de transmissão, embreagem, eu coloquei esportiva. Isso aqui ajuda muito na redução de peso, tá? Reduz o peso, melhora um pouquinho a resposta de controle do carro. Transmissão, a transmissão aqui é engraçada, que você coloca a transmissão e ela melhora muito a questão da manobra. Vou até olhar aqui a questão de força de lateral, se muda alguma coisa depois que eu coloco isso aqui. Não muda não, mas eu acho que é mais é o peso, né? Quando a gente melhora, nem o peso, nem o peso, mas ela melhora ali os parâmetros de controle e velocidade, né? E o off-road também. Eu vou colocar essa aqui, porque se eu colocar a outra aqui, ela aumenta demais o nível do carro, tá? Aumenta demais, você pode até testar e eu quero colocar outras peças aqui, eu não queria aumentar tanto. Até que essa transmissão aqui de 10 marchas, a gente pode fazer um teste com ela também, né? Porque ela não aumentou muito comparado com... Ela aumentou 4, né? De nível. É, aumentou 4. Mas eu vou deixar essa aqui, vou deixar essa transmissão aqui. Linha de transmissão, eu vou colocar essa de corrida. Ela reduz 8 quilos, tá? É um carrinho meio pesadinho, então é bom a gente dar uma reduzida em questão de peso do carro. Diferencial, vou colocar o diferencial de corrida, porque esse carro aqui a gente não vai levar ele pro rally, não vai ser diferencial off-road, de drift. O nosso carro aqui, ele vai pra corrida no asfalto mesmo. Então, vou colocar esse aqui. Se você quiser, pode fazer ele uma versão pra outros tipos de pista, né? E fazer o teste. Plataforma e controle. Freios, eu vou deixar originais. Molas e amortecedores, originais também. Barra estabilizadora, vou colocar aqui a de corrida. É muito importante, porque ela ajuda muito na questão de manobra do carro, tá? Reforçando o chassi, eu não vou colocar redução de peso. Eu vou colocar o de corrida, tá? Aqui a gente já reduziu muito o peso do carro. Aqui a gente tirou 176 quilos, tá? E aqui ele já me dá uma melhora na questão de aderência. Pra mim, essa configuração aqui, esse parâmetro desse carro aqui, você já pode pegar, tá? Você tá vendo que ela não tá com aquela aderência que o DeLorean tem. Tem um pouco a menos, né? O DeLorean, a 97 km por hora, o DeLorean tem 19, né? E a 193, o DeLorean tem 26. Mesmo esse carro estar com um pouco abaixo em questão de aderência comparado com o DeLorean, ele consegue ser melhor. Então, a gente pode pegar esses parâmetros aqui pra criar outro carro classe A. Se a gente olhar aqui, ó, a questão de potência e torque, esse carro tá melhor que o DeLorean. Mesmo ele sendo um pouco mais pesado, né? Então, vamos colocar motor, entrada eu não coloquei, sistema de combustível, de corrida, ignição, esportiva, escapamento, de corrida, eixo de comando eu não coloquei, válvulas eu não coloquei, cilindrada eu não coloquei, pistões de corrida, super compressor eu não coloquei, intercooler eu não coloquei, refrigeração aqui de óleo eu não coloquei, volante de motor também não coloquei. Então, como você tá vendo aí, a nossa parte de configuração de tonagem tá pronta do nosso carro. Ele tá com nível um pouco abaixo de aderência, mas quando eu trazer pra você as corridas online que eu fiz com esse carro aqui, você vai ver que o desempenho dele é excelente. E agora eu vou te mostrar as configurações de tonagens que eu fiz nele. Olha só, aqui na pressão de pneus eu não deixei muito baixa, o pessoal tá falando que, ah, muito baixa não fica mais legal, tal, só carro off-road mesmo. Então, eu não deixei nem muito alta, né? Eu deixei bem baixa mesmo, 1,3 aqui, ficou bom. Isso aqui, quando a gente deixa um pneu com a pressão baixa, a gente melhora a aderência, tá? Teoricamente, uma pressão muito baixa, o carro tem muita aderência, mas ele fica um pouco mais lento em curvas. Só que aqui no Forza não deu uma diferença muito grande, não. Escala de marcha desse carro aqui é bem complexa, você vai escolher o jeito que você quer, tá? Se eu deixar esse carro aqui, se eu puxar mais aqui pra velocidade, eu vou ter uma final. Esse carro vai me dar uma velocidade final e é provável que ele chegue a ter essa final aqui. Se eu deixar ele com mais aceleração, esse carro vai ter uma arrancada boa, ele vai sair na largada, vai passar todo mundo. Só que se for uma pista com muita reta, ele vai chegar até 286, que tá marcando ali, rapidão. Então, se tiver um carro que tem muita final, vai complicar. Porém, esse carro aqui é bom de manobra. Então, você vai decidir se você quer o carro mais pra velocidade, mas toma cuidado pra você não perder a aceleração, porque se você colocar a velocidade final demais, talvez ele nem chegue até lá e ele perdeu a aceleração. Então, fica a seu critério aí. Aqui na parte de alinhamento, como esse carro aqui não tem suspensão de corrida, não dá pra gente mexer em nada. Mas, pelo menos, a cambagem dele não tá exagerada, né? O caster tá... a convergência tá normal, o caster tá um pouco baixo, mas dá pra controlar ele de boa. Barra estabilizadora eu deixei nessa configuração aqui. Por que que a dianteira eu deixei ela um pouco rígida? Geralmente, a gente coloca 1 na dianteira e 65 na traseira. Por que que eu deixei a dianteira mais rígida? Eu deixei mais rígida, porque como esse carro tem uma certa idade, ele é um carro que fica um pouco lento em sequências de curvas. Porque a barra estabilizadora, ela meio que deixa o carro um pouco mais mole. Quando o carro é muito molão, ele... Quando você joga pra esquerda, pra ele voltar pra direita, dependendo do carro, ele demora um pouco. Então, você tem que ficar de olho nessa questão, tá? Se o carro tá muito lento, ele tem aderência, mas tá lento pra ir de um lado pro outro, Dá uma olhadinha aqui na barra, que é tranquilo. Se caso o carro tá saindo de traseira, mesmo ele tendo aderência muito boa, tá? Os números estão legais. Você pode inverter esses valores, ou você pode deixar 25 na frente e 1 atrás. Isso pode te ajudar em questão de saída de traseira. Se o carro for rápido de resposta de curva, você pode colocar o padrão, que é 1 e 65 aqui atrás. Isso ajuda muito em questão de manobra, tá? Isso aqui é aquela barra estabilizadora que a gente colocou lá nos aprimoramentos. Aqui nas molas não dá pra gente mexer em nada, tá? Porque a gente não colocou suspensão de corrida, então não dá pra gente alterar nada. Geralmente aqui, eu tô fazendo o seguinte aqui, ó. Quando eu coloco, eu tô colocando 20 aqui dos dois lados. 20 e 20. E aqui eu tô colocando 1 e 1. E tá dando certo. E aqui eu deixo aquele padrão 80 e 80, né? Deixo a altura do carro padrão também. Aqui na parte de aerodinâmica, se eu tirar isso aqui, você pode testar. Eu nem testei, eu peguei esse carro aqui, fiz a configuração e mandei pro modo online. Ele foi pra 289 de velocidade, né? Só que ele perdeu um pouquinho de acelerações GS laterais ali. Então é bom você testar pra você ver se... Será que ele perdeu a aderência? Eu não fiz o teste, mas é bom você testar. Se ele tá de boa, tá com aderência, mesmo com pouca pressão aerodinâmica na traseira, continua assim. Se caso ele ficou ruim de manobra, então deixa o padrão, tá? Então você tá livre pra fazer a configuração que você quiser, a alteração que você quiser. Deixe aí nos comentários. Aqui no freio, não dá pra gente alterar nada, porque esse carro não tá utilizando freio de corrida. Se eu colocar um freio de corrida, vai subir muito o nível do carro e não vai deixar eu colocar outras peças, né? Mas aqui no Fusel Horizon 5, eu recomendo pra você que não usa freio ABS. Colocar aqui o equilíbrio de 65 e a pressão na casa do 75. Pra quem não usa freio ABS e até pra quem usa trava, tá? Fica muito bom. Essa configuração aqui, eu tô utilizando cerca de 90% de pressão de freio, às vezes trava, tá? Eu percebi que pra você entrar na curva, você tem que frear de uma vez. Pro carro parar, solta o freio e deixa o carro rolar pra entrar na curva. Diferencial, deixei padrão. O que a gente utiliza, tá? Tá funcionando perfeitamente. Então, aqui pra você salvar a sua configuração de tonagem e compartilhar, é só você clicar em Gerenciador de Configuração. Você vai clicar em Salvar Configuração. A minha já tá salva aqui, né? GG Online. Você clica nessa setinha, vai pedir pra você colocar um nome e vai perguntar se você quer compartilhar. Então, eu tô te dando aqui uma configuração base e você está livre pra fazer qualquer tipo de alteração que eu te mostrei. Desde a parte de aprimoramentos até a parte de configuração de tonagem. Agora, eu vou trazer algumas corridas online pra você. Lembrando, fica ligado aí no canal. Se você quer que eu traga outros carros, carros fora de pista e tal, me peça aí nos comentários. E não se esqueça, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva porque já tem várias dicas aí no canal, beleza? Vou trazer as corridas aí pra você. Classe A e não tem nenhuma corrida gigante. Mano, as corridas tudo 8, 9 quilômetros. A menor é 6 quilômetros. Caraca, as corridas é grandes, né? Deixa eu ver aqui, velho. Eu vou testar meu lancer. Aí, vamos, vamos, vamos. Nossa, velho, tá... Sem palavras, hein? Arrancada, arrancada. Olha o NSX GT. Ah, não, é NSX normal aquele ali, né? É o 99, será? Deve ser. É o do Alan. O freio, o meu freio tá com a... Tá com a trava, não tá legal, não. Tá com a pressão muito alta o freio do meu carro. O carro não tem como mudar, né? Aí, ó. Tô perdendo muito tempo. Mano, eu não tô apertando totalmente o freio e tá travando. Eu não entendi a lógica desse freio do Forza. Tem que apertar 100%, parece, pra ele não travar. Ó, aperta tudo, aí não trava. Aí, se aperta um pouco, ele trava. Tem um menino aqui que tá com o microfone ativado, né? Vou ter que abrir um grupo. Alguém caiu? Bora. Tá bom, tá bom o lance. Eu acho que ele tá melhor do que o 4. Tá tipo o golfão. Depois eu vou fazer o golfão. Até eu entender a lógica desse freio aqui... Não, agora que eu vou arrebentar na parede, nessa baixada aqui, ó. Olha, eu aperto de uma vez tudo, ele não trava. Ó. Tudo de uma vez, ó. Aí, quando eu vou soltando, né? Pra ele entrar na curva, ele trava. Depois eu quero fazer o Ronde NSX 99. É 98, né? Eu acho. Pra classe A também. Ele parece ser bom. E tá com a Aeren, o do Alan. Meu Deus, quase que eu perco a corrida. Quase que eu perco a corrida, Mucano. Eu vou convidar o cafezinho. Eu fiz café. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria que você atirasse. Se eu compro uma paçoca por 50 centavos. A caçoca fazia o supra ali, ó. Quero fazer ele depois. Classe A. Menino barulhento. Já pegaram a tonagem do meu lance. Olha lá, ó. Ah, não. Aquela ali é a Mercedes. Vou fazer ela também. Olha esse lance. Olha esse lance. Me... Olha a manobra. Ah, esse subarinho aqui também tá bom, viu? Bora. Esse subarinho também tá bom. Vai me tirar do cheque não, vagabundo. Olha, não precisava ter freado ali, né? Nossa. Ah, esse jogo aqui... Lógico que você não vai entrar por aqui, né? Esse jogo tá lindo demais, Hélio. Um modo online com essa qualidade de gráfico aqui. Sem queda de FPS. É, vou falar pra você, né? Qualquer computador que dá conta de brigar com isso aqui, não. Bora. Tá uma delícia andar com esse carro aqui, viu? Depois eu quero fazer o subarinho também. Eu não acertei ainda o RX-7. E o 22B? Eu não sei se tem aqui no jogo. O 22B também é apelão. Ele é seco, né? Não pesa... Quase não pesa mil quilos. Bota um V8. Um V8 aqui tá com som bom. Esse carro aqui tá com V8. Eu fiz um vídeo no YouTube correndo com a Lotus Evige em uma corrida de velocidade que é apelão de velocidade. Manobra muito. Sério? Arrancada e potência, dois mil cavalos pra pôr. Considerado, testei também o Valhalla Concept na S2. O carro em Colossus na dificuldade turista. Ele tem excelente manobra. Tem velocidade bacana. Tem aceleração excelente também. Considerado apelão. Nossa, depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Eu só fico fazendo os carrinhos normais. Os carros que todo mundo gosta. Assim, a galera faz uns carros diferenciados, né? Ih, o menino ali perdeu o cheque. Tava na cola. Mano, que carrinho delícia. Esse carro é bom pra pegar parâmetro pra fazer outro, hein? Ele é bom. Muito bom. Salve, Murilo. Agora é circuito, né? Cadê o Alata? Aquele Honda NSX 2005. Ele tá bom. Vamos lá. Vamos correr aqui. Mais uma. Olha o... What the... Olha o... What the... O carro do cara, velho. Gente. Meu Deus. Bru. Meu Deus. O que que aconteceu com o carro do cara ali? Ajudem o cara lá, velho. Deu uma pirueta, pô. Ih, olha os caras tudo empurrando aqui, ó. O carro do maluco... Deu uma pirueta. Ai, gente. Ai, gente. Meu Deus do céu. Ai, gente. Essa eu vou mandar pros desenvolvedores. Ei, menino. Ladrão. Você matou o cara. Matei ninguém, não. Ah, velho. Ô, Alan. Sacaneou aqui o Alan. Olha aí. Olha aí. Ala, malandro. Mano, olha esse carro aqui, Lucas. Tá compartilhado. Tá compartilhado. Meu Deus. Meu Deus. Mano, o cara tá lá de... Tá de cabeça pra baixo. O cara deu um marisco com bota aqui, bem na largada. Cadê ele? Olá, 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 olá. Meu Deus. Ele deu uma de maluco pirueta. Não, esse carrinho aqui pode baixar. Maluco pirueta no online. Ah, cabe jogador. Vou chamar o pessoal aí de novo. Ai, gente. Eu vou ter que mandar essa pro TikTok, viu? Não tem jeito, não. Essa aí foi paia. Meu Deus. Simplesmente o cara deu uma pirueta ali, cara. Gente. O cara deu uma pirueta, velho. E aí E aí E aí Vamos lá.